Obrigada pela presença, camarada. Lúcia, nossa madrinha, Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Boa tarde, muito grata, querida Fernanda, pela coragem de coordenar essa frente parlamentar. E acho que com o apoio dessas entidades que estão aqui hoje, e todas que não puderam vir, você já pode ver que não está sozinha. Que é a Auditoria Cidadã e todas as entidades que estão aqui. Gente, quem não foi nominado, levanta a mão que o Edmar vai levar a lista de presença para depois, está a entidade que não foi citada, porque isso é muito importante ficar o registro. Edmar está ali, pode levantar a mão que ele vai levantando a mão, o Edmar é aquele ali, vocês vão ajustando, porque isso que nós estamos fazendo aqui hoje é história. E eu não vou me alongar muito, eu fiz uma apresentação também e fui muito beneficiada pelas falas dos nossos mestres, que tiveram a generosidade de vir participar desse debate aqui. E é preciso dizer, gente, que eles não recebem nenhum honorário para estar aqui. Eles acumulam o trabalho deles, que eles deixam de fazer hoje, vão ter que fazer outro dia, e venham aqui contribuir com esse debate. Então, muito grata, professor Ladislau Daubor, professor Miguel Bruno, pela generosidade de vir contribuir com esse debate. E lamento, não poderia deixar de lamentar, a ausência de quem precisava ter ouvido essas falas lúcidas desses professores. Eu agradeço a Fernanda por ter deixado eles falarem no tempo que eles desejassem, porque todo dia no jornal a gente lê tanta mentira, a gente lê tanta avaliação equivocada dos economistas, que tem espaço na grande mídia, que a gente fica assim num alento de ouvir essas duas aulas maravilhosas que nós tivemos aqui hoje. Nessa apresentação que eu fiz, eu procuro mostrar o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, que acaba se encontrando com as pesquisas acadêmicas. Porque muito do que foi falado aqui, vocês vão ver que a gente comprova através da análise dos dados, da análise dos documentos. Então, onde de fato está o rombo das contas públicas? A gente escuta falar de rombo todo dia na grande mídia e, principalmente agora, colocam a culpa. Começou a comissão da Fernanda, ela vai ter aqui, mas a gente continua. A Lúcia me reprena, a Lúcia representa na fala e na frente do encaminhamento, só a gente. Tá bom, obrigada. Beijo pra vocês. Muito grata. Muito grata pra todos. Gratidão, Fernanda. Vamos lá, vamos estar lá, no dia 5, no lançamento do livro dela. Então, colocam a culpa constantemente no serviço público, pra justificar contra a reforma administrativa, pra justificar possível contra a reforma da Previdência, que já começaram a falar, que talvez tenha que vir outra reforma da Previdência, pra justificar a roxo salarial. Então, Vitor, vou procurar ser bem rápida, gente, porque o mais importante vai ser os encaminhamentos pra essa frente parlamentar, que a gente vai ouvir vocês em seguida. A grande mídia, então, fala constantemente que o rombo estaria no serviço público, na manutenção do Estado. Só que eles não mencionam onde, de fato, tá o rombo. Eles não mencionam o gasto com o sistema da dívida. O teto de gastos, que tanto o teto da Emenda 95, como o teto flexível da Lei Complementar 200, de 2023, impõe severas restrições para os gastos sociais e todos os gastos com a estrutura do Estado. Porém, todos os dois deixam de fora os gastos com a chamada dívida pública. Não tem teto pra esses gastos financeiros. Servidores estão sem aumento salarial há vários anos, estão com uma acumulação de perda inflacionária, porque sequer a perda inflacionária foi reposta ano a ano. Estão passando por supressão de direitos. Enquanto isso, o país paga os juros mais elevados do planeta. Então, o que é que nós estamos assistindo? Pode passar, Vida. Nós estamos assistindo um arrocho só para uma parte dos gastos. E que parte é essa? A parte que já gasta menos. Olhem esse gráfico. Os valores dos gastos com saúde, educação, pessoal, previdência e dívida. E assistência. Nos últimos 22 anos. Olha só, gente, o conjunto de gastos sociais estão lá embaixo. Olhem o gasto com a dívida lá em cima. E crescendo. E os valores estão atualizados pelo IPCA. Então, aqui tem muitos sindicatos de servidor público. Nos últimos anos, olha o que nós tivemos. Queda no gasto com o pessoal, quando você corrige o gasto pelo IPCA. Por quê? Sequer atualização inflacionária, servidor tem tido. Pode passar, Vida. O que nós tivemos no ano passado? Olha aí o retrato do nosso orçamento. Todo ano é isso, gente. Quase a metade para o gasto com a dívida pública. Saúde, educação, previdência, assistência, segurança, gestão ambiental. Tudo que é essencial para a sociedade, recebe um valor ínfimo, insuficiente. E isso está em várias notícias, Vida. Qual que é o diagnóstico? O que os dados comprovam? Vocês vão ver que os dados vão chegar no mesmo lugar que os nossos dois acadêmicos aqui expressaram. Primeiro, o rombo está no sistema da dívida, que absorve a maior parte dos recursos federais e grande parte dos recursos estaduais e municipais. Esse é o diagnóstico, quando você olha o orçamento de qualquer ente federado. Mas quais são as pautas governamentais? Elas enfrentam isso? Não. Nas pautas governamentais estão os privilégios do sistema da dívida. Em âmbito federal, o arcabouço e nos estados, contra reformas, privatizações, securitização e regime de recuperação fiscal. Que de recuperação não tem nada. Pode passar. Várias notícias mostram isso, que eu falei até aqui. Olha só, a Agência Brasil, governo quer avaliar piso. Que piso? Piso constitucional de saúde e educação. Por quê? Para caber no arcabouço, não dá para cumprir a Constituição. Não dá para garantir os pisos constitucionais de saúde e educação. Então, o governo atual quer rever os pisos. Olha que ponto chegamos. Lá, o SUS com falta de recursos. Investimento na saúde pública caiu 64% em 11 anos. Por que falta recursos no SUS? Porque caiu 64%. Professores indicam falta de estrutura nas escolas. Especialistas apontam falta de recursos na educação inclusiva. Pode passar. Escassez para servidores. Servidores não têm acordo. O governo chegou a propor 1%. Claro que não aceitamos. Sete anos sem reajuste. Quem falou isso? Mercadante. Quando? Durante a campanha. Agora, ele está quietinho. Mas, durante a campanha, ele falou. São sete anos sem reajuste para servidores. E o artigo está lá. Vocês podem acessar. Desvalorizados desde 2016, servidores lutam por reajuste. E agora, na última mesa, o governo prometeu que 15 de dezembro vai dar uma resposta. Eu achei essa data sintomática, porque é quase véspera de Natal. Eu quero ver se os servidores não saírem satisfeitos e vão conseguir puxar alguma greve. Nessa hora, né? Pode passar. Agora, a escassez está no gasto com juros? A escassez está nos gastos com saúde, com educação, com todos os gastos sociais. E no gasto com juros? Aí, gente, é que vai a abundância. Então, o país volta a ter o maior juro real do mundo, mesmo com queda da Selic. Olha aí o rotativo, professor. O senhor falou? Comprovado em estudo acadêmico. Como é que o senhor chamou? Aquele estudo que o senhor fez, que mostra que mesmo com redução, vira... Mesmo não consumindo... Mesmo não consumindo... A dívida sólida... Pois é. O rotativo do cartão. Como se fosse o rotativo. Olha aí! A Selic está caindo e o gasto continua aumentando. E o Brasil ainda está com juros mais altos do mundo. Porque são juros compostos. São juros compostos, não é? Então, são dois pesos e duas medidas. Então, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O problema do Brasil está na opção política. Pode ir. Olha aí o rotativo de novo. Mesmo com a queda da Selic, o gasto com juros aumenta. Por quê? Porque vai acumulando o estoque. Quando nós começamos a apresentar essa tabelinha, essa tabelinha, gente, que está aqui em destaque, é um print da página do Banco Central. É o que o Banco Central nos informa que ele gasta com cada 1% de Selic. Com 1% de aumento. Quando nós começamos a divulgar, era 34 bilhões, depois passou para 38, 40, 42. Já está em quase 45 bilhões. A cada 1% de Selic, de aumento de Selic. Então, se a Selic saiu de 2% e foi para 13,75%, olha aí, gente, só diante do aumento da Selic, nós temos um aumento no gasto com juros de mais de meio trilhão. Como é que não falta dinheiro para isso? Não falta. Alguém já ouviu falar que faltou dinheiro para pagar juros? Por que que não falta? Porque o sistema da dívida, gente, virou um grande esquema. Precisa pagar juros? Emite título e paga juros. E aumenta o estoque da dívida. Mas espera aí. Juro é despesa corrente. Tem uma limitação constitucional para gasto corrente. Não pode gastar acima do investimento. Então, o que que eles fazem? Maqueiam o gasto com juros e falam que não é juros, não. Falam que é só rolagem. E aí? E aí vem um monte de economistas, professores, dizendo, ah, aquele gráfico da auditoria está errado. Aquilo ali não é gasto com dívida. Aquilo ali é só rolagem. Não é rolagem não, gente. É juro maquiado. Maquiado de rolagem. Tá? Por isso que não aprova a auditoria. Por isso que tentam apagar a auditoria. Porque no dia que fizer a auditoria, como a gente tem feito de forma cidadã, com toda limitação de acesso a dados que a gente enfrenta, aí, tá aí. Tá escancarado. Tá escancarado. Pode passar. Olha o que que o arcabouço faz. Professores já mostraram. O teto é só para saúde, educação, previdência, segurança e investimentos. O gasto com juros tá livre. À vontade. Gente, se não enfrentar o sistema da dívida, vocês acham que nós vamos ter saída? Muda o governo, saímos do teto de gás, caímos no arcabouço. E aí? E eles falam que vai reduzir juros. Pois é. Reduz a Selic, vai reduzir juros do cartão, os outros juros privados vão reduzir? Não vai reduzir. E enquanto, ainda que reduza o juro da dívida, professor, o estoque já tá tão inflado e os mecanismos financeiros que estão atuando para gerar dívida, dívida, entre muitas aspas, não tem saída. É um sistema. Tá? Pode passar, Vitor. Eu faço uma pergunta para vocês. Tá todo mundo feliz? Inclusive, tem uma pessoa aqui da Câmara que tá lidando com o PAC. Eu não sei se ele ainda tá aqui. O Lula anunciou um PAC de R$ 1,7 trilhão. Todo mundo tá batendo palma para isso, porque o Brasil tá precisando de investimentos. Eu pergunto a vocês, com o arcabouço, como é que vamos financiar esses investimentos? Por quê? Porque a conta de investimento é computada no arcabouço. Como é que vão ser financiados os investimentos? É com o PPP? É com securitização? E aí? Pode passar, Vitor. O que é securitização? É a encarnação mais perversa da financiarização, professores. Por quê? No esquema de securitização, são emitidos papéis financeiros. Esses papéis financeiros são vendidos para o mercado. Por quê? O mercado compra, porque tem a garantia estatal. E como que o Estado paga esses papéis? Com desvio do dinheiro arrecadado de contribuintes. Eu vou mostrar aqui na tela. Olha só. Os contribuintes continuam pagando o seu tributo na rede bancária. Será que eu consigo pegar isso aqui? Se não, não sai. Não. Olha. Eu vou ter que ficar quietinha aqui, porque se não, não sai. Mas não grava. Não vai na internet. Para ir na internet, eu tenho que falar. Olha só. Os contribuintes continuam pagando os tributos na rede bancária. Todo mundo que paga tributo, empresa, pessoas, todo mundo paga na rede bancária, não é? Como é que é a legislação hoje? Pagou no banco, o banco tem que colocar lá na conta do Tesouro do Ente Federado, seja União, seja Estado, ODEF e Município. Não é assim? Onde funciona o esquema de securitização? O contribuinte está lá pagando do mesmo jeito, só que o dinheiro não cai na conta do Tesouro. O dinheiro cai em contas bancárias vinculadas ao esquema de securitização. E dessas contas vinculadas, uma parcela do dinheiro é desviada para aqueles investidores privilegiados que compararam os papéis financeiros emitidos por esse esquema. Qual é o problema disso aqui? Esse pagamento que acontece ainda na rede bancária, gente, esse desvio, essa parcela desse pagamento, sequer é computada no orçamento. É um pagamento por fora dos orçamentos. Nós já vimos isso funcionar na Grécia. Já vimos isso funcionar na PBH Ativos S.A., comprovamos tudo, porque lá teve uma CPI. Vocês acham que é possível ter CPI em todos os estados e todos os municípios do país? Isso aqui, gente, vai ser um rombo no orçamento público. E é isso que está sendo usado nas PPPs. Pode passar, Vitor. Nesse artigo aqui, Julgada Contábil da Securitização, vocês acham a explicação dos danos desse esquema. Pode passar. E nesse documento aqui que eu coloco o link, essas telas já estão na página da Auditoria Cidadã, depois vocês podem baixar por lá. Vamos colocar também os materiais apresentados pelos dois professores aqui, se eles nos enviarem. tem um documento do BID que incentiva PPP com securitização, com vinculação de receitas públicas. Quando acontece essa vinculação, gente, o pagamento sai por fora. Nós não podemos deixar que esse governo embarque nisso. Então, essa é uma das tarefas que eu queria que vocês nos dessem apoio para essa frente parlamentar trabalhar. Porque, se isso se espalha, pronto, acabou o orçamento público no país. Então, o que hoje já está dramático, nem sei como pode ficar. Pode passar. Notícia recente. O governo, fazendo, enviará projetos de securitização ao Congresso, diz o atual secretário do Haddad. A Auditoria Cidadã publicou o artigo. O que é isso? O governo Lula vai legalizar esquema de securitização? Porque esse esquema é ilegal. Não tem lei federal que autorize esse esquema no Brasil. Mesmo assim, ele está funcionando a rodo. E aí? O governo vai enviar projetos para isso? A gente queria muito que eles estivessem debatendo aqui para explicar isso. Mas não vieram. Pode passar. E mais, tem uma nova tentativa de incluir o esquema de securitização na Constituição sob infame desculpa de sanar déficit da Previdência. É uma nova PEC, PEC 38 de 2023. Já tentaram lá na PEC dos precatórios? Isso foi outra infame. Nós conseguimos, na última votação da PEC, tirar. Os jabutis que tinham colocado lá para autorizar a securitização. Agora aqui vai ter que ser outra luta. Pode passar. Gente, a dívida, como o professor Miguel Bruno falou, nós não demonizamos a dívida pública. A dívida pública deveria estar financiando investimentos sociais, investimentos geradores de desenvolvimento socioeconômico. Mas no Brasil, não é isso que acontece. Nós temos aqui o que eu batizei de sistema da dívida. É um sistema que envolve vários pilares do modelo econômico brasileiro. Temos uma contínua subtração de recursos através da dívida. Então, em vez da dívida representar um aporte de recursos para investimento, é um ralo, é um ralo, é o contrário. Ausência de contrapartida, como declarou o Tribunal de Contas da União. Está aqui, na cartilha, página 13, a tela que o TCU apresentou ao Senado. O que ele falou? Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso de título da dívida. Nenhuma! Nossa, então que dívida é essa que ela não tem contrapartida? E a dívida elevada tem sido a desculpa para teto, arcabouço, contra reformas, privatizações, e até para o juro alto. O Campos Neto saiu com essa. O juro é alto porque a dívida é alta. Ora, tem que ir lá dar aula para ele, professor. É uma vergonha. Pode passar, Vitor. Então, que dívida é essa? Se o Tribunal de Contas da União falou que ela não tem contrapartida, ela tem servido para quê? Nós já dissecamos isso inúmeras vezes, inclusive em audiência pública no Senado, em live, em artigo, nessa cartilha, onde a gente fala dos mecanismos que geram dívida. Não é? Pode passar, Vitor? Principalmente a Bolsa Banqueiro. Gente, nós temos hoje uma dívida interna de mais de 8 trilhões. 8,1 trilhões. Os dados oficiais que o Tesouro divulga é 6 trilhões. Por quê? Eles não computam mais de 2 trilhões de títulos que eles entregam, que o Banco Central entrega de graça. Vou começar de novo. Nessa estatística de 6 trilhões, não computam mais de 2 trilhões que o Tesouro Nacional entrega de graça ao Banco Central e que o Banco Central usa na Bolsa Banqueiro. Usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que é isso? Fala que o brasileiro não tem poupança, não é, professor? Como o senhor citou, nós temos cerca de 2 trilhões, gente. Atualmente, acho que até um pouco menos, 1 trilhão e 600 de dinheiro da sociedade, que não tem poupança. 1 trilhão e 600 na rede bancária. Dinheiro do povo, das empresas, das pessoas. Esse dinheiro, tal como no resto do mundo, deveria estar retornando para a sociedade a juros baixos, para as empresas terem capital de giro acessível, terem dinheiro para investir, ampliar, etc. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil? Esse dinheiro fica no caixa dos bancos e o Banco Central aceita tudo e remunera os bancos com base nessa Selic gigante. Gente, é uma bolsa banqueiro, porque bolsa é aquilo que você dá sem pedir nada em troca, sem contrapartida. E esse dinheiro que os bancos recebem remuneração é um dinheiro que sequer pertence a eles. É dinheiro da sociedade. E eles estão ganhando juros em cima de um dinheiro que sequer pertence a eles. Então, essa remuneração paga aos bancos é uma dádiva, é um presentinho que só no ano passado, pode passar, custou R$ 180 bilhões. Só em 2022. A Auditoria Cidadã fez uma continha, pesquisando os folhetos dos servidores públicos em greve. A reivindicação aí de vocês de perda média de 46,5%, sabe quanto que custaria? R$ 158 bilhões. Essa perda de R$ 46,8 bilhões é uma média calculada, acho que desde 2010, não é isso? Desde 2010, a perda acumulada por servidores soma R$ 158 bilhões. E o governo fala que não tem dinheiro, né? O que ele fala na mesa para vocês? Não tem como. Vocês entenderam essa conta? Em um ano, a Bolsa Banqueiro, sem justificativa, levou R$ 180 bilhões. O que as entidades precisam? Em vez de Bolsa Banqueiro, o governo poderia reparar todos os danos do serviço público e gastar menos. Então, vocês estão vendo que o problema do Brasil não é dinheiro? É opção política? Isso aqui vocês podem usar esse material na próxima reunião da mesa, no dia 15, tá? Se o governo falar que não tem dinheiro para reparar os 46,5%. Você vai falar, tem sim. Olha aqui. Só no ano passado, gastou-se muito mais. Pode passar, Vitor. Outra mentira. A falácia de que de 2014 para cá não tem tido superávit primário. Então, a dívida está financiando, estaria financiando os gastos sociais. Outra mentira. Olhem a importância de uma auditoria. Sem uma auditoria, a gente não teria esses dados aqui. O que a gente investigou? O governo usou, de 2014 a 2022, 2,3 trilhões de recursos de outras fontes que não têm nada a ver com a emissão de título para pagar gastos com a dívida. Dinheiro que poderia ser usado na saúde, na educação, na assistência, etc. Ele pegou esse dinheiro e pagou dívida. Aí, ele pegou 1,1 trilhão de dívida e pagou gastos com previdência, gastos com pandemia, outras coisas. Aí, ele fala, não, a dívida está financiando gasto social. Quanto? A dívida financiou 1,19 trilhão de gasto social. Mas quanto de dinheiro que poderia ter ido para gasto social que foi desviado para a dívida? 2,3 trilhões. 3,330. Na soma, quanto que o gasto social perdeu? 1,140 trilhão. Vocês viram a pegadinha? Isso está explicado, pode passar? Está explicado nessa outra tela que mostra que, nesse ano, essa julgada continua com esses números aí. Pode passar, Vitor. Eu estou tendo que correr, gente, para dar tempo para a gente deliberar. O privilégio dos gastos com a dívida, esse ano, gente, está escandaloso. Já foi gasto 1,8 trilhão e 77 bilhões até o dia 16 de novembro. Até a última sexta, né? Até a última sexta-feira. Já foi gasto 1,8 trilhão e 77 bilhões com a dívida. 48% de tudo que se gastou. Lá nos dados oficiais, o governo coloca que desse 1,8 trilhão só 238 foi juros. Gente, só 238 como? Numa dívida de mais de 8 trilhões com essa taxa de juros média elevadíssima? Numa conta super conservadora, o gasto com juros já está perto de 700 bilhões. Então, o juro está sendo maquiado para não aparecer nas estatísticas. E muito economista embarca nisso aí e ainda fica criticando o trabalho da Auditoria Cidadã. Pode passar, Vitor. A conjuntura escancara o privilégio da dívida, gente. O privilégio desses gastos e a conjuntura está caminhando no sentido inverso do que o Brasil precisa. O que nós precisamos é mais recursos para investimentos, sociais e investimentos na estrutura do Estado. O que nós precisamos é interromper os mecanismos que geram dívida pública, interromper a Bolsa Banqueiro, interromper os mecanismos operados pelo Banco Central, o escândalo do swap e outros mecanismos que ele transfere dinheiro para o setor privado de uma forma escandalosa. Mas, o que fazer diante disso? Primeiro, limitar juros em lei. Dizem que isso seria uma mágica, que não pode fazer. Como não pode fazer se 76 países do planeta têm limite de juros? Por que vocês acham que o Santander, lá na Espanha, cobra menos de 10% de juros no cartão e aqui no Brasil ele cobra 440%? O mesmo banco. Por quê? Porque lá tem limite da cadeia. E aqui? Aqui é essa farra, não tem limite e o Banco Central não faz nada. Então, tem bandeiras de cartão cobrando mil por cento de juros ao ano? E são justamente as bandeiras que distribuem cartão de graça para pessoas pobres, que estão lá passando fome com o cartão na mão. Eu também faria isso. Vai no mercado e compra comida para matar a fome dos filhos e aí depois? Não consegue emprego, vem a fatura e vem o rotativo e a pessoa entra em desespero. Então, nós temos que ter limite de juros em lei e já tem um projeto de lei nesse sentido, PLP 104 de 2022 que está na Comissão de Finanças e Tributação a ponto de receber o relatório do relator e o trabalho dessa frente vai ser muito importante. Então, outro encaminhamento. Já fiz uma proposta, que é a questão das PPPs, estudar a questão das PPPs e aprofundar, faço uma segunda proposta, difundir o PLP 104 de 2022 e conseguir apoio parlamentar para que ele caminhe e seja aprovado. O que mais? Auditoria da dívida com participação social. É outra proposta. Outra proposta, aumentar a mobilização. De que forma? Nós sabemos que nós somos os mesmos para fazer tudo. Então, servidor público está mobilizado, coloca lá a bandeira da auditoria, coloca lá a bandeira do limite do juro, não é? Coloca lá fim da bolsa banqueiro, porque aí a gente vai, do mesmo jeito que a Auditoria Cidadã tem divulgado as lutas dos servidores, fomentado com dados e tudo mais, que aí a gente vai somando forças, não é? E apoiar essa frente parlamentar. Pode passar, Vitor. Eu agradeço, gente, a presença de todas as entidades aqui, dos professores e Fernanda teve que votar lá na comissão que ela dirige da educação e pediu para eu ajudar aqui nos encaminhamentos. Então, gratidão, vamos passar para essa parte agora. Aplausos 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 Aplausos